Música Interessado no curso de arquitetura e urbanismo, ele precisa ter uma afinidade com números, com área de artes e com desenho. Não é pré-requisito obrigatório, ele aprende as técnicas dentro do curso de arquitetura. A proposta da Faculdade das Américas é uma formação humanista e generalista. Uma formação de um profissional, que ele seja colaborativo, criativo, reflexivo e com propostas inovadoras para as propostas contemporâneas da cidade e da arquitetura. O curso de arquitetura na Faculdade das Américas, ele acontece no período matutino e no período noturno. No matutino das 8h às 11h40 e no noturno das 7h às 10h40. O arquiteto, ele pode trabalhar nas áreas privadas, então escritórios próprios, iniciativas privadas de um modo geral, escritórios de arquitetura. Pode trabalhar nas instituições não governamentais e também pode trabalhar dentro de instituições públicas. O arquiteto urbanista, ele tem uma formação que permite que ele trabalhe em várias áreas. Ele pode trabalhar com as áreas de projeto, então projeto de arquitetura, projeto de urbanismo, projeto de paisagismo. Ele tem uma área de desenvolvimento muito grande, por isso que a gente fala que é um profissional muito generalista. No curso de arquitetura a gente trabalha com dois tipos de avaliações. Por meio dos projetos, então as avaliações do processo desenvolvido dentro do curso. Também é avaliado por provas, então a gente tem avaliações específicas de múltipla escolha dissertativa. Mas o produto principal de avaliação é o projeto. O estudante de arquitetura, ele precisa tirar uma média de seis pontos. São duas grandes avaliações, avaliação 1 e avaliação 2. E a somatória dessas duas avaliações tem que ter uma média de seis pontos. O curso de arquitetura na Faculdade das Américas, ele não é articulado por meio de disciplinas. A gente trabalha por meio de unidades curriculares. Então a gente atende aos conteúdos estabelecidos pelas diretrizes curriculares nacionais, desenvolvidos em duas grandes unidades curriculares ao longo do semestre. Normalmente essas unidades curriculares, elas são articuladas ao conteúdo de projeto arquitetônico e ao conteúdo de projeto urbanístico. Então todas as outras disciplinas que poderiam estar articuladas nas outras instituições, elas estão colocadas dentro dessas unidades curriculares. Então a gente não vê as disciplinas, mas a gente vê os conteúdos que são necessários para o desenvolvimento dos projetos. O nosso quadro de professores da Faculdade das Américas, ele é 100% mestres e doutores. Então a gente tem professores com até 30 anos de experiência na área acadêmica. Eles são professores que trabalham na realidade do mercado e tem a formação acadêmica com a titulação de mestre ou doutor. No curso de arquitetura, o estágio é obrigatório a partir do sexto módulo. Então o estudante deve procurar, a partir do sexto, instituições públicas ou privadas para a realização do estágio. Pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a média salarial de um recém-formado é de seis salários mínimos. Mas a gente já observou que mais de 50% dos profissionais que se formam nessa área, eles chegam a oito salários mínimos iniciais. Arquitetura e Urbanismo, ela é uma profissão que permite um campo de atuação muito grande em função da complexidade das cidades e das questões sociais que envolvem a própria construção. Então enquanto a gente tiver projetos sociais para serem trabalhados, arquiteturas sustentáveis e planejamento de cidades, a profissão sempre estará em aula.